Às vezes a gente faz bem mais, mano, a gente dá moradia, dá alimentação, tá ligado, mano? Porque como a gente lidar com o funk, o funk lidar com muita gente carente, às vezes o artista vem cheio de problema, mano. Mas o cara é tão talentoso, a mina é tão talentosa que você não vai se parar por causa disso. Sim, sim, sim. Então a gente faz muito disso. Mas tem muita gente que confunde também, não tem não, Fifi? Ah, eu tô passando por um problema assim, mano. É, tem muita gente que eu confunde, eu já trabalhei com funcionário, mano, é complicado, mano. Eu acho que é o que mais acontece, a real mesmo. É que tipo assim, eu, tanto eu quanto o Rato, tem esse problema constantemente, porque a gente é muito família, bota dentro de casa os artistas, sai com os artistas no final de semana. Então, os meus artistas mesmo, eles vão me ver como empresário por muita parada, tipo, por muita atitude que eu tenho. Não tenho aquela atitude de, porra, mano, pra chegar em mim, você tem que falar primeiro com fulano, ciclano. Não, mano, vai lá na minha sala e troca ideia comigo. Aham. É, tá precisando de alguma parada, vamos correr atrás juntos, tá ligado, mano? Então eu sou mais amigo dos caras. Tipo, ó, a gente tem um contrato aqui, a gente tem um trampo, você tem que seguir o trampo, mas eu sou mais amigo, mais trocar ideia. É porque tem que ter um contrato pra proteger os dois, né, Fifi? É, hoje, tipo assim, quando eu comecei a empresariar, eu não fazia questão do contrato. Tu começava a trampar o artista, depois ela assina o contrato, mas aí com tudo que você vai acontecendo, você vai ver a má índole de várias pessoas, você tá numa energia, a pessoa tá em outra, mano, na hora de assinar o contrato, você trampa um artista, o artista, ele veio do zero, ele não conhecia ninguém. Você começa a trampar o artista, ele começa a ficar conhecido no meio dos próprios artistas, ele começa a recolar nas outras produtoras, aí o que acontece, mano? É, ele não quer mais ser o seu artista, isso que acontece, mano. É isso que acontece mesmo. Então, mano, então tipo assim, hoje não, hoje a gente trampa na base do contrato, pra não precisar, não é um cara injusto, se o cara quer sair, vamos sentar, vamos bater as contas, tudo que eu já fiz por você, você vai pra onde? Eu vou pra fulano, então fulano, só bate essas contas aqui comigo, aquilo que eu gastei com você, e marcha, pai. É o justo, né? Mano, porque o artista, ele não tem ideia de que um DJ tem custo, o equipamento tem custo, a energia, a água, tudo que ele, quando ele pisa no escritório, ele já gastou, mano, sem saber. Sem saber? Porque tudo tem um custo, mano. E ele já tá ganhando também. Tá, pô, entendeu? Pô, é foda, já pensou? Tu é, tu canta pra, mano, tu é, ah não, eu sou empresariado pelo pessoal do metralhado dos bailes lá, pô, é, parceria com a Love Funk, ele já fala, tá porra, moleque não tá, não tá jogado, entre asas, não tô falando que as outras produtoras jogam, mas a pessoa já vê, a pessoa que, até quem não conhece o funk, tu fala pro meu pai ali, ó, moleque da Love Funk, ele é do metralhado dos bailes, o pai vai falar, caralho, que da hora, mano, e como que é lá? Mas isso é verdade, é o que eu falei pros, mano, eu já falei. Muda o olhar, mano, na hora. Contratou um artista, só dele tá aqui, ele já, o cachê dele já valoriza, porque é uma empresa que tá em destaque aqui, Clube da 17, Ritmo dos Fluxos, entrou nessas empresas de Mandelão, você já tem um destaque, mano, porque são empresas que tão em evidência. Então, tipo assim, isso já é parte do investimento, mano. Sim. Você subir o cachê do artista, você melhorar a estrutura do artista, o artista entrou aqui, ele já vai tá com o produtor, já vamos atrás de equipamento, o que que falta no seu show, então tem tudo isso, é um investimento, mano. Ô, Fifi, o que que você tá planejando aí pro ano que vem, mano? Que esse ano aí, já tem, pelo que eu tô entendendo, é terminar o bagulho aqui. Isso. E pro ano que vem, já tem, que você é um cara lá na frente, que eu tô ligado. Eu tenho uma parada que é meu objetivo pro final desse ano, pro ano que vem, que é começar os festivales do Metralha dos Baile, tá ligado? Festival pra 20 mil pessoas, tá ligado? Tá, porra! Promovendo e tipo, e ser um bagulho de país, tá ligado, mano? Então a gente tá trocando ideia com um contratante de Londres, tá ligado? Que ele tem um baile que se chama Baile da Gringa. Tem muito brasileiro lá em Londres, hein, mano? E aí eu quero levar o festival do Metralha dos Baile, juntamente com tipo, cinco atração, o cara vai comprar o festival com cinco atração e vai colocar no espaço dele. É, no espaço dele. Então a gente tem essa parada, mano, isso aí é um objetivo meu muito... Tá perto, hein? É, tá perto, mano, porque a gente vem elaborando essa parada desde o começo. Começar a fazer bastante festival, tá ligado, mano? Então eu tenho essa ideia e já tô amadurecendo ela, trocando ideia com várias pessoas.